Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Minato Autista e bem galera que está bem no canal Scooby-Doo First Friendster Os primeiros mistérios ou alguma coisa do tipo, beleza? Então dessa vez estamos trazendo Scooby-Doozinho pra vocês, provavelmente esse vídeo estaria se postado dia 24 de dezembro ou alguma coisa assim perto do natal Pois eles estão se gravando atualmente agora, dia 8 de dezembro pra poder deixar o vídeo pronto pra... Porque no natal eu não vou estar em casa, então provavelmente cada chefe de pronto pra vocês poderem assistir alguma coisa, beleza? Então é isso aí, vamo que vamo aqui no Scooby-Doo Vamo dar um skip da Cat City porque eu quero fazer um vídeo dinâmico pra vocês Cara, eu quero que vocês comentem nesse vídeo aqui depois falando se vocês já jogaram esse jogo ou não, beleza? Só isso que eu quero saber Vamo quebrar aqui as coisinhas, pegar um descoito de Scooby aqui Nós estamos falando muito Ah, tem uma bogezinho que pode correr aqui da hora Ó, ó Uh, 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 uh Da hora, da hora, da hora Vamo embora Deixa eu pegar os bichinhos aqui Beleza, vamo embora Pô, essa vez uma aqui vai ficar falando na minha orelha Só pra falar pra vocês Ah, esse jogo aqui, se eu não me engano, ele tem para Xbox 360 também, tá? Eu estou jogando no gráfico do 360 porque eu coloquei tudo no Ultra e agora não consegui tirar Então provavelmente o jogo vai estar dando umas laguinhas, um mini lag no vídeo, mas nada demais Porque tá rodando a 20, 30 FPS, caindo... não, tá rodando a 30, caindo pra 25 FPS, mas é tranquilo, tá? Não vai estragar o vídeo, fica tranquilo Então é isso aí, vamo lá começar aqui É, eu quero que vocês me falem um negócio Quem aqui assistiu aquela série do Scooby-Doo que passava na SBT que tinha a Maísa que falava as coisinhas, caraca Mano, eu quero muito saber quem que... da minha época era aquela coisa, velho Na moral, a Maísa lá enchendo o saco, falando Faz negócio dela lá, dando tirada no Silvio Santos Do nada, chega o Yudi PlayStation, PlayStation Mano, ela dessa época era muito boa Porra, nem me tá entendendo nada Em inglês eu não entendo nada, então... só vai Pô, mas os caras aqui decidiram conversa, hein? Cacete Vai me trocar pelo... pelo... salsicha já? Ah, galera, só pra falar Esse jogo aqui você joga com... os 5 personagens da franquia O Scooby-Doo, o salsicha, a Daphna, a Velma e o Freddy Conforme você vai passando a fase, você vai trocar de personagem Porque eu acho que todas as fases são usadas por todos eles Ou quase todos eles, na verdade Porque sempre são revezados personagens, entendeu? Você vai perceber aqui nesse vídeo, fica olhando Dá uma olhada Eu vou passar essa parte aqui e depois vai ter uma troca de personagem que vai pro Freddy e pra Velma, beleza? Ó, que da hora o Yudioyou do salsicha é... Seguindo nos negócios Seguindo nos negócios Bora lá Puxa a alavanca aí, Scooby-Doo, pô Aí, vambora Ah, cara A comida está ligada nesse lado Volta ao desenho de bola, Scooby-Doo Ó Pra ele não é problema andar nessa tripulação Pra você é salsicha, fazer o quê? O Scooby-Doo é um cachorro, né, cara? Ele pode andar onde ele quiser Hehehe Tá, agora nós estamos com o Fled aqui Fled, boa, Alice Fred Então vamos jogar aqui agora Fred e a Velma Se não me engano é a Velma nessa daqui A Daphne, ela é... A de óculos, né? Não, a Daphne é assim... coisa... não lembro agora quem que é a Daphne e quem que é a Velma, gente Comenta aí no vídeo quem é a Daphne e quem é a Velma Se essa aqui é a Velma ou se essa é a Daphne Beleza? Eu acho que isso aqui é a Velma, mano Se eu não me engano Tá? Então vamos aqui Rodar os negocinhos aqui Que tem um... Negócio que você tem que fazer aqui Beleza? Tá bom, roda, roda, roda Tipo o Garoford agora, tá ligado? Rodar as alavanca Bora Aí foi Ligamos o girador Pegar um Scooby Que você usa pra comprar roupa nesse jogo Pra você jogar com esse personagem Beleza? Hum Talvez eu possa usar esse dispositivo para os torná-los Uhum Tá, vamos trocar aqui de personagem Pra cá, pra baixo, pra cá, pra cá Beleza, vamos ligar as luzes Bora, Velma Pra cá, pra baixo, pra baixo Pra cima Aí, foi Agora vamos pegar as peças do mistério Porque nesse jogo é o seguinte Se você ver o tanto de quebra-cabeça que você tá pedindo Você libera uma nova pista Pra saber quem que é o cara, tá? Aí, ó A luva do... Do monstro Pra saber quem que é o assassino da ópera Que nesse monstro aqui O monstro dele é o... O fantasma da ópera, certo? Baseado num filme de assassinato De coisas que acontecem Ah, Daphne! Ah sim, essa aqui é a Velma Ela acabou de falar que que era a Daphne, etc Deixa eu ver Deixa eu bater no Fred Deixa eu bater no Fred Não tem nada pra fazer? Tem como ficar fortuna? Hum, interessante Tá, deixa eu dar uma pulada aqui Cutsiri Ó, vou meter o pau nesse esqueleto Só toma na orelha Vai, toma na orelha Toma na orelha Toma na orelha Vai, caramba E... Toma 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 miséria Toma Acabou Toma Aiém Tô lendo O que está lá na rua? O que é isso? Não sei. Vamos ver. Meio, sei lá, falando de um jeito estranho. São duas da manhã, tá? Tá, é um dos bichinhos toscos. Aí tá falando que agora o jogo precisa de vida, senão você morre. Né? Porque até agora não tinha barra de vida. Porque não tinha inimigo pra mais bater, basicamente. Agora tem uns inimigos mais difíceis e você precisa de vida. Bora lá, bora lá, bicudão. Toma aí, Nanooka. Aí, mais um. Toma mais um aí. Aí, levamos os quatro. Abre a porta pra nós. É isso aí, vamos lá. Ó, aqui nesse jogo é o seguinte. O bebedor de água é o que cura a sua vida, tá? Então, galera, é o seguinte. Bebam água e faz bem pra saúde. Hidrata a sua vida aí, vai. Opa, caiu o armário. Deixa eu dar um dash aqui pra ficar mais rápido. Beleza, vira pra cá. Sai fora, doido. Ai. Nossa, caí onde não dava pra cair, velho. Olha isso que é bom. Gamer. Ih, olha lá. Os fantasmas querem brigar comigo de novo. Não, não. Vocês gostam de mim, hein, Candre? É no cabrone. Venha, papá. Venha pra Piton. Piton, 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 Piton. Ai, ai, tô apanhando. Pera aí. Pera aí. Toma na nuca. Toma. Aí, boa, passamos. Vamo lá, galera. Bora. Caraca, eu tô amando essas escadas, velho. Não acaba, não. Bora lá, bora lá. Tchau. Você pode muito bem ignorar os caras, né? Porque, tipo, eles são esqueletos. Eles não devem ter nada de mal pra você, né? Pra cima, pra cima, pra cá, pra cá, pra cima. Beleza. Aí eles bloqueiam uma roupa de futebol americano que vai ser usada no Fred no futuro, na próxima fase. Que caso eu não vou fazer. Mas vocês vão entender depois, certo? Beleza, vamo lá. Dá porradão, porradão. É um monte do trovão. Toma aí, toma aí. Aí, mata esses caras chatos e vambora. Ih, e as bruxas? Nossa, essas bruxas eram chatas, hein, véi. Nossa, eu lembro, véi, quando eu tava com essas coisas aí no Play 2, véi. Nossa, esses bichos eram muito chatos. Deixa eu pular aqui, Aska-Tiri. Tô falando que tem que dar um pulo e bater nelas. Beleza. Vamo matar essa bruxa aqui, que ela tá bugada, eu acho. Vem lá. Desce daí, véi. Ô, meu Deus. Toma aí. Ei, não bate em mim, não, mano. Bate, bate. Bate na bruxa. Louco, mas eu tô batendo nela. Ai, que jogo bugado. Eu bato na bruxa e a bruxa não... Troca pro Scooby-Doo, vai. Scooby-Doo, bate porque ela tá salsicha aí, não, vai. Ah, agora foi. Scooby-Doo é mais fácil de matar essas bruxas. Acho que elas não têm poder de matar minha salsicha. Tanta que eu tenho que matar minha salsicha. Eu sou brabo. Sou só um Scooby-Doozinho. Sou brabo. Vem cá, vem pau, vem pau. Vai. Ô, bichinho. Vem cá. Toma na nuca. Toma na orelha. Tomou uma na orelha, ficou quieta. E aí, cadê as outras? Toma, toma, toma. Vem. Tomou na orelha. Bateu, bateu. Isso. Pegar ela. Nossa, é muito ruim de mirar nelas. Vem cá, bruxa. Pô, bruxa, tá de sacanagem com a minha cara? Tinha uma rei de Scooby-Battle. Toma na aí. Aê, boa. Toma uma bicuda na orelha, vai. Toma uma bicuda na orelha, vai. Fica quietinha, vai. Pô, bruxa chata, né, véi? Aê, passamos aqui, jantando todos os amigos. E é isso aí. Passamos de fase. Fase completinha. Liberamos uma roupa. Só não pegamos todos os moletes de Scooby, mas é isso aí. Então, galera, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Espero que vocês gostaram desse vídeo. Se vocês quiserem uma série no canal, eu posso trazer pra vocês. Essa foi uma demonstração. Foi um vídeo correndo com tals. Eu posso retrazer a primeira fase pra vocês em série. Se esse vídeo bater bastante like. Se bater 15 likes, eu posso trazer uma série. Beleza? Então, se você for novo, já deixa o seu like, se inscreve. Compartilha pros amigos. E é isso aí, mano. Hashtag Roma4K. E é nóis. Um grande abraço. Fica um dos que é baixo de tudo. Assista nossas lives também. É nóis. Beijo e tchau, galera.